Eu sou o Alan Dias e também estou aqui no Planeta Sertanejo Beijo de morango tem sabor de fruta Gelinho na boca só pra te deixar maluca Isso aí galera! Taipa do Fogão Estamos de volta com o Planeta Sertanejo aqui na Taipa do Fogão Agora está tudo finalizado, já tem mais cheirinho ainda no ar Ficou bonito hein? Show de bola, maravilha Aquela história né Xílio? Primeira beleza Agora eu quero saber se ficou bom, eu quero que vocês provem Vamos lá, larga o microfone Vamos comer que eu já vou aproveitar e mandar os meus abraços aqui Agora no mês de maio fez aniversário o Marcão, o meu Louro José Que está sempre aqui comigo Um beijo, o Marco, muitas felicidades Também fez aniversário no comecinho de maio Meu pai e minha amigona Ana Um grande beijo pra vocês Muitas felicidades, tudo de bom Eu acho que eu vou parar porque já querem roubar e sair correndo daqui Vão continuar mais um pouquinho pra eles irem comendo então? Então tá, mais uma vez um beijo bem grande pro meu pai E pra Ana que estão sempre comigo, me apoiam também Agora dia 19 de maio também é aniversário da Dona Dete De vez em quando tá aqui conosco, já gravamos na casa dela A Dona Dete um grande beijo, muitas felicidades E hoje tá, vamos ganhar um beijo Vou, vou mais, vou enrolar mais um pouquinho Deu? Posso parar de mandar beijo? É? Meu Deus do céu Tá gostoso? Ficou bom? Rapaz Oh, que delícia Agora você já pensou em ser casado com uma mulher dessa? Você tá aferrado, né? Ia ser Faustão o nosso nome Não, mas daí ó Faustão e Faustudo Isso aqui é uma vez por semana Porque em casa é legume, é grelhado Nada de homem gordo, não Tá certo Bota na linha Vamos botar na linha Geralmente a mulher, quando é assim, cozinheira Vem, irmão cheia, né? Ela, pra galera, ela faz uma comida bem boa E pra o marido, ela faz um ovo frito Quer comer, ele come Não, quer vai embora Até que eu mando bem na cozinha Mas tem que durante a semana Sempre durante a semana Vamos cuidar um pouquinho Que jura, né? Se trata bem, né, Sheila? Oh, vambora Se trata bem, vai ser bem tratado É aquela moda ali, né? O cara tem a mulher maravilha E se acha o super homem Aí ele vai pra vida Vai pra vida Aí nós ficamos só E o Cainanta dele, vai Vamos prozeando aí Prozeia aí Vambora que eu tô comendo O Caíque tava roubando as calabresas Até do... O Caíque tava roubando as calabresas aqui Até do... Do meu prato aqui, rapaz Ah O Cainanta dele tá o melhor que as nossas Meu Deus Tem que provar pra ter certeza, né? Claro Na verdade ele é baixinho assim Mas ele come por três, rapaz É, Lele É verdade, baixinho come Meu Deus do céu Então, gente Isso aqui foi mais um Taipa no Fogão Com essa receita deliciosa Pelo menos foi aprovada pelos meninos E semana que vem Tem mais uma receita inédita pra você Não perca Planeta Sertanejo Somos movidos pela música Clipe da semana Clipe da semana Clipe da semana Clipe da semana Vamos juntos soltar a voz Num gesto de amor profundo E as luzes de mil faróis Brilharão pra nós os palcos do mundo Assim entre palmas e flores Frateia e cantores do mesmo caminho Juntos seremos meninos Cumprindo o destino de ser passarinho Juntas nossas vozes Tem poderes de magia Quando frente a frente Nós trocamos energia Cada um de nós já foi artista alguma vez Nós batemos palmas pra vocês Vibrações tão fortes quanto a força positiva Todo esse carinho tão bonito nos motiva A cantar mais alto o amor mais uma vez Nós batemos palmas pra vocês Oh, 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 oh Oh, 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 oh De novo aqui Quero ouvir você, bora lá, hein? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero ouvir a caída Oh, 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 oh Oh, 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 oh